E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e se liga já na tela de seleção de veículos desse mapa de hoje Que é o Super Tornado de Los Santos, mapa Rue Rue BR, pessoal E antes de começar, um salve pro Tig Sanz, pro Rodrigo Gamer, pro G.I. Victor Warren e para o Zentorno Eita gente, pro Zentorno, um salve aí pro Zentorno Estamos prontos para mais uma partida Lembrando, se vocês gostarem do mapa, o link vai estar aí na descrição pra que vocês possam jogar também E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar deixando seu joinha, o seu favorito E se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, jovens Pois é, 3, 2, 1, turbo Boa, saí direitinho Vamos lá, simbora Ai, ai, ai Vai ter uma super rampa, vocês vão ver, vocês vão ver O bagulho é louco, pessoal Lembrando, eu estou em época de Comic Con, tá? Eu estou indo bastante para Comic Con, não sei se vocês vão também, deixem aí nos comentários, beleza? E eu, na verdade, ontem eu fiz bastante vídeo de GTA, se não me engano foram 4 vídeos de GTA e um de alguma coisa que eu não lembro Acho que foi de Far Cry Não, foi The Crew, foi The Crew Ontem então teve 4 GTA e um de The Crew, pessoal E aí algumas pessoas reclamaram sobre a variedade de jogos Falaram, pô, rapaz, caiu a variedade, não sei o que E o ponto, pessoal Ai, 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 aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Beleza, eu tenho que fazer essa subida aqui O ponto, galera, é porque que acabou, né, reduzindo a variedade de conteúdo É por causa do evento mesmo, né? GTA acaba sendo o jogo mais fácil de gravar Por ser o que eu tenho mais experiência e mais conteúdo para trazer sempre Então, pra manter o dia de vocês aí com bastante vídeo Eu, normalmente, opto por aumentar a quantidade de vídeos de GTA Então, hoje, eu não sei exatamente como é que vão ficar os vídeos da... Ah, fiz cagada Bosta, precisava ter mais rápido ali Eu não sei exatamente como é que vão ficar os vídeos da cobertura da Comic Con Mas eu vou tentar dar uma variada maior Então, esse vídeo de GTA, acho que vai ter ele mais um Ao que tudo me indica Eita pomba, peguei Vai ter ele mais um apenas Dois vídeos de GTA apenas E vai ter de outros jogos, né? Então vai ter alguma coisinha de Fair Cry Então, eu vou, realmente, aí, talvez diminuir O número de vídeos de cada um dos jogos É só uma questão Ai, filha da puta, como eu sou burro, velho Ah, mó fácil esse loop, que caceta Esse loop nessa rampa E eu vou dar uma diminuída, então, no número de vídeos repetidos, tá? Já que o pessoal reclamou da falta de variedade E vou dar uma aumentadinha na variedade, aí, beleza, pessoal? Mas todo dia, aí, vai ter vídeo de todos os jogos, ok? Aí, depois, vocês vão sempre dando opinião Eu vou sempre lendo, tal Obviamente, toda a rede, né? Ai, meu Deus, eu quero mais vídeos Não, Pati, você vai diminuir Não, cara, eu vou só dosar melhor os vídeos, beleza? Apesar que é um final de semana atípico Eu acredito que não vai ter live esse final de semana Por causa da Comic Con, tá? Então, fiquem calmos Só tenho isso a dizer Fiquem bem calmos Vai ter bastante coisa ainda Mas eu estou... Aí, peguei Caralho, já ia ficar bravo Já ia falar Porra, não tem o que fazer, caralho Então, fiquem calmos Vai ter bastante conteúdo, beleza, pessoal? Vai ter ainda GTAzinho Uns mapas bem irados como esse aqui E... Ai, caralho Errei Ai Então, é isso aí, pessoal Só é bom sempre falar esse tipo de coisa aí pra vocês, né? Eu acho que o canal Ele é uma junção entre Patife e a Patifaria Então... Eu sempre gosto de trazer aí O que tá acontecendo, né? Toda a parte honesta, né? Tipo, olha Vou fazer isso Vou fazer aquilo Pra que vocês também se planejem Se programem Enfim Eu acredito que Vocês dedicam o tempo da vida de vocês Pra assistir os vídeos Então o mínimo que eu posso fazer É trazer esclarecimento sobre tudo, né, velho? Eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer É trazer realmente esclarecimento aí E... Enfim, né? E eu agradeço muito pelo feedback de todos vocês Eu sempre leio os comentários lá e tal Eu não respondo É... Por causa dos problemas aí O YouTube me acusar de spam Mas... Ai, ai... Ai, que bosta Eu ia conseguir terceiro Não, ainda vai dar Ainda vai dar Vou terminar de ré Se liga Olha como eu sou mala Ai, ai, o cara vai me passar Não! Me fudi Mereci me fuder Que isso é mala Enfim Vamos ver o pagamento E se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar ele Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Bom, eu falei dois vídeos Mas não necessariamente Vai ser apenas dois vídeos Se tiver algum mapa Que eu vejo que eu achar muito foda Eu vou fazer também Tá? Mas enfim O link do mapa tá na descrição Se você gostou Não esquece de avaliar Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!